Thaisy Teixeira pede que Milady saia de A Fazenda 13. A ex-Fazenda 11 ficou balançada ao ver cenas da amiga chorando dentro do reality e mostra-se favorável à saída de Milady de A Fazenda 13. A repercussão da permanência de Milady Miley em A Fazenda 13 divide opiniões na web. Para a ex-Fazenda 11 Thaisy Teixeira, os votos são de que ela saia do reality. Como dado pela coluna, a mãe de Milady, dona Doralissme a ele, descobriu um tumor no colo do útero em estado avançado e passa por tratamento contra a doença. O impasse de avisar ou não a POA resultou em deixá-la permanecer no programa. Thaisy Teixeira, ex-Fazenda e amiga pessoal de Milady, se sensibilizou com a situação desde que viu o vídeo da amiga chorando dentro do reality. No momento, a assessoria ainda vivia um impasse de avisar Milady sobre o estado de saúde de sua mãe ou não. A influenciadora lamentou ao ver a publicação da coluna, toda arrepiada. Sai daí, preta, seguido por emojis tristes. A notícia da doença da mãe de Milady Miley comoveu a web. Em comentário publicado no Instagram deste colunista, o influencer Lucas Guimarães lamentou o fato. Oh meu Deus! Que notícia triste, que Deus possa curá-lo o mais rápido possível, começou. Em seguida, o marido de Carlinhos May opinou sobre como a equipe da POA deve agir diante da notícia. Tem que avisá-la sim, mãe é algo muito sagrado. Conforme foi publicado nesta quinta-feira, 4 do 11, mãe de Milady Miley, dona Doralice, foi diagnosticada com câncer nútero e que a assessoria de imprensa da dançarina e digital influencer reluta em informar a Record TV. A equipe da POA quer que a decisão de continuar ou não no reality show não tenha de partir da participante de A Fazenda 13. Depois que a notícia foi publicada, a coluna Leo Dias recebeu informação de que a assessoria de imprensa da dançarina e digital influencer se reuniu para decidir o futuro da POA dentro do reality da Record TV. A CIDADE NO BRASIL